Você acredita que, por exemplo, está entrando mais gente capacitada no mercado para nos auxiliar, para fazer com que esse mercado cresça? Ou mais amador nessa questão, Wagner? Eu acho que um pouco dos dois, cara. Eu acho que muita gente quer ganhar dinheiro fácil, então acaba botando liquidez dentro do mercado, porém, sem valor nenhum dentro do mercado, vamos dizer, no sentido de essa pessoa não sabe o que está fazendo no mercado. Isso é bom para nós que temos mais experiência. O cara que tem mais experiência dentro do mercado sempre vai levar vantagem para aquele cara que só quer ganhar o dinheirinho dele fácil. Mas, em contrapartida, através desses influenciadores, como eu, por exemplo, Renan, Paulinho e outros mais, o nosso propósito é trazer essa liquidez, manter essa liquidez e fazer com que essas pessoas sejam lucrativas, porque isso é benéfico para todo mundo, porque quanto mais dinheiro dentro do mercado da Betfair, melhor para a gente. Então, eu acho que tem um pouquinho dos dois. Hoje, é muito mais fácil você se profissionalizar com os conteúdos que a gente produz. Comunidade Alpha está ali, quem quiser se profissionalizar, comunidadealpha.com, acesse, cara, porque, sinceramente, é uma parada que eu me orgulho muito de ter feito por conta de que eu fiz, primeiro, com esses dois caras que eu admiro demais, segundo que, cara, a gente, não vou dizer que é a gente, né, a gente que mudou a vida das pessoas, mas a gente ajudou várias pessoas hoje a mudarem de vida. Conta para a gente como é que funciona essa comunidade alfa, porque o Paulinho falou um pouquinho e aí não explicou mais a fundo, e aí queria saber de você, hoje, como é que funciona a comunidade, o que que abrange, o que que a gente, por exemplo, a pessoa que entra na comunidade, o que que ela recebe? Conta para a gente, porque é interessante esse tema. Bom, comunidade alfa, ela basicamente é um grupo de trabalho, um Discord, onde a gente debate estratégias sobre treino esportivo. Hoje em dia está mais focado no mercado de gols, mas isso não significa que você não consiga aplicar em nenhum outro mercado, porque o mercado é lógico e o que funciona dentro de um mercado, precificação, erro, movimentação, esse tipo de coisa, funciona em qualquer mercado, ponto. É um grupo onde a gente trabalha, mas a gente também oferece uma plataforma onde você vai ter basicamente quatro coisas. A primeira, a gente sempre faz um bate-papo, lá onde a gente discute sobre qualquer tema, em especial, em aleatório, vamos dizer, tipo, ah, quero falar hoje sobre, sei lá, por que que esse mercado movimentou desse jeito, ponto. A gente tem a parte de lives, onde a gente mostra a nossa tela, grava e depois sobe na plataforma, a gente operando, de fato. Três, coaching, né, ou seja, é um tema mais específico, mais aprofundado, por exemplo. Gestão de banca avançada, sei lá, é... A gente leva também alguns convidados, a gente levou o Odjusta, para quem não sabe quem é o Odjusta, é um cara muito pesado de Portugal. A gente já levou o Arthur Games, a gente levou um monte de pessoas lá, tem outras pessoas sobre outros mercados. E a gente também, cara, todo dia lá tem um cara, um cara, uma pessoa, um aluno, um assinante que, cara, vamos estudar aqui, vamos para a sala de estudo. Aí vai lá, abre a tela, olha o que que eu fiz aqui, pum, pum, pum. E a gente começa a discutir sobre o que que ele fez. Que da hora, né? E aí as pessoas vão analisando, ó, eu não faria assim, eu faria assim, o mercado se movimentou aqui, o mercado buscou lá, a odd da casa de apostas estava aqui, o Radar falou isso, esse tipo de coisa a gente vai discutir. Então, cara, é uma parada onde todo mundo está ali dentro para evoluir junto, todo mundo está ali dentro para aprender. Inclusive a gente que é mais experiente, a gente vai aprendendo todo dia, cara. Se a gente ficar paralisado dentro do mercado, mano, a gente... Exatamente. O mercado muda, cara. A gente muda, mas o mercado evolui, ele... Quanto mais pessoas vão entrando no mercado, ele vai se modificando pouco a pouco. Então a gente está ali, cara, para evoluir junto. E essa comunidade, ela é paga? Ela é paga. E ela é paga mensal? Como é que se você puder falar de valores com relação a isso? E como é que a galera contrata também? E também colocar você numa saia justa aqui, se puder dar algum desconto para a galera que falar que veio pelo show de bola podcast. Beleza, beleza. Ó, a gente tem três planos. O primeiro plano, o cara só vai ter acesso ao bate-papo e é o Discord. Todos os planos abrangem o Discord. Mas o mais baratinho, que é o plano Moedinha, a gente deu três nomes. O Moedinha, que é o mais baratinho, Discord e plataforma acessando apenas o bate-papo. Segundo, Discord, bate-papo e acesso às lives e participar das lives com a gente operando na prática e ele vai ter todas as telas gravadas. E essas lives acontecem quantas vezes? Por mês? Uma ou duas vezes por mês. E por último, o coaching, onde a gente debate mais assuntos específicos. Ou seja, o plano mais caro, o mais barato é R$ 49,90, aí R$ 59,90 e se eu não me engano R$ 99,90. Caraca. É, é muito barato, cara. Sério mesmo, porque a gente, porque a gente está oferecendo ali dentro para essa evolução diária, cara, o cara vai evoluir em um mês e o que ele não evolui em um ano. A gente sempre escuta isso. A gente sempre escuta isso. Então você ouvir pessoas, tem muita gente lá de dentro, além de eu, o Paulinho e o Renan, tem muita gente lá dentro, cara, que tem anos de experiência. Tem um cara lá, eu não vou nem falar o nome dele, que ele tem 14 anos de experiência. E tem um cara lá em específico, que é o Daniel. O Daniel é um português, cara, que manja muito. Cara, o que ele já ajudou ali dentro é sensacional. Sensacional. Então, obrigado, Daniel. Você é um cara maravilhoso. Muito obrigado pela sua ajuda. E aí, esses planos, eles são mensais? Mensais. 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 E, tirando agora, metendo a mão no seu bolso aí, o que você pode fazer para a galera que está, chegarem e você falar assim, Daron, que é o seguinte, eu vim pelo Show de Bola Podcast e eu quero meu desconto. Ó, eu tenho 100 mil sócios aqui e eu não sei o que fazer. Ô, meus sócios, vamos lá. Para quem veio aqui pelo Show de Bola Podcast, 15% de desconto. 15% de desconto na mensalidade. Em todos os planos? Todos os planos. Show de Bola. Aí, galera, vamos encher o saco, então, lá do Daron Cão. Fala aí, irmão, é o seguinte, quero meu desconto do Show de Bola Podcast. Renanau e Paulinho, seu firmeixe, me desculpa. Ainda dá tempo de rever porque é gravado. Valeu. E aí, nessa comunidade, hoje, faz quanto tempo já que tem a comunidade Alva? Vai fazer um ano, inclusive, dia 30 de maio, tá perto, dia 30 de maio. Vai fazer aniversário agora. É, exatamente, vai fazer um ano aí, mudando a vida de muita gente, cara. E quanta gente já passou? Você tem uma ideia de quantas pessoas já passaram por lá? Cara, passaram umas 300 pessoas, hoje a gente deve ter, tipo, 150 membros ativos, mano. Caraca, velho, sensacional. Um trabalho, então, de praticamente, vocês constroem, praticamente, pegam uma pessoa do básico, a pessoa que é do básico, ela pode contratar? Pode. Do basicão lá, tipo, Wagner, eu não sei fazer nada aqui, eu quero aprender. Pode tudo, tudo, tudo. O cara que não tem nada, não sabe nada, nada, conheceu a Betfell, tem meu curso gratuito, WagnerDaronco.com, ele pode ir lá, vai conhecer a Betfell, eu vou ensinar desde o básico, tipo, como instalar um software, até entender todos os mercados, movimentação, o que acontece quando sai um gol, o que acontece quando tem um cartão vermelho, tem tudo isso lá, cara. Sensacional. Estratégias, algumas eu falo, eu explico o OverDaronco, eu explico, estratégia de under, back favorito, tá tudo ali, ali você pode ir e conhecer a Betfell. Sensacional. Dentro da comunidade Alpha, óbvio, a gente, se o cara chega lá sem saber nada, óbvio que a gente vai ajudar, sem problema nenhum, mas se ele vira esses vídeos do meu curso, melhor ainda. E ali dentro, cara, só de você ter um, imagina você, se você fosse um médico, se estivesse estudando medicina, desculpa, você não ia querer ter contato com um médico ali diariamente, tipo, pra ver o que ele tá fazendo, cara, é isso, mano. Quanto mais próximo de pessoas, mais experientes, com mais conhecimento do que você, melhor, mano. Sensacional. É um investimento que você faz ali, que querendo ou não, é um investimento barato, pro tempo que você vai encurtar dentro da sua vida no treino esportivo, mano. Cara, falar pra você, de graça, né? De graça, mano. De graça. É de graça. Pelo conteúdo. Sem brincadeira, é de graça. Top demais. E você falou que contrata através, como é que contrata a Comunidade Alfa? A gente tem lá um site, que inclusive, a plataforma nesse momento, deve estar passando por alguma manutenção, e deve, eu não sei quando vai ser publicado, mas provavelmente quando for publicado, a plataforma já vai estar no ar, tá? Vai ter um link lá pra você, e aí você vai gerar um pagamento dentro da plataforma, e aí a cobrança recorrente. Se você não quiser mais fazer parte da Comunidade Alfa, tem como você cancelar, tranquilão, mas é pagamento recorrente mensal. Você não precisa nem se preocupar. Pagou uma vez, quer continuar? Cara, igual Netflix, igual, sei lá, outras plataformas, Spotify, por exemplo, deixa passar lá e vai pagando normal, nem se preocupe, participa. Se quiser cancelar, cancela a hora que você quiser. Mas se quiser também ter mais informações, pode também falar com você no Instagram. Exatamente. Qual que é o seu Instagram? Wagner Daronco. Wagner Daronco, tudo junto? Instagram, isso, tudo junto. Telegram, YouTube, tudo. Tem o YouTube também? Tem o YouTube, Wagner Daronco. Ah, o cara é completo, completo. E outra coisa, se você tem sete dias pra participar da Comunidade Alfa, pedir o reembolso. Não gostou? Pede o reembolso lá, vai ter seu dinheiro de graça, passou os sete dias, aí a cobrança é recorrente. Mas aí galera, eu vou falar uma coisa pra você. Se você entra num projeto, igual do Wagner aqui, na Comunidade Alfa, já pensando em pedir o reembolso, não entra. Já vou no meio já, Wagner, porque tem muita gente que faz isso. Por exemplo, a pessoa contrata, eu tenho alguns produtos, a pessoa já vem no suporte perguntando se tem garantia. Pô, legal, é pro consumidor, é pro consumidor, é claro. Mas por exemplo, se você vai, você vai fazer uma faculdade, você escolhe um curso pra você fazer a faculdade, você vai falar assim, pô, em sete dias eu quero cancelar esse curso, não tem lógica. Então galera, se você for entrar em contato com o Wagner e falar que você veio pelo show de bola podcast e perguntar do desconto e perguntar do sete dias de garantia, ele vai tirar o seu desconto. E outra coisa, às vezes o cara entra na comunidade e vê que tem algumas pessoas falando, etc e tal, ele não se adapta de começo, mas depois, com o tempo que ele vai entendendo. Pô, calma, dê tempo, dê tempo, dê pelo menos aí esse primeiro meizinho. Pra você ir entendendo o que as pessoas estão falando, o porquê que as pessoas estão falando, esse tipo de coisa, cara, pra depois você ver se aquilo é pra você ou não. Mas cara, não desista de cara. Tipo assim, é um investimento muito barato pra você desistir muito cedo. Eu concordo, porque você mesmo disse que você demorou cinco anos pra você começar a se posicionar como um profissional. O cara quer ter tudo em sete dias, eu acho que isso já não... Se o cara já vem com essa mentalidade, é a minha opinião, pode ser que outras pessoas tenham opinião divergente de mim, mas se o cara já vem com a mentalidade de pô, em sete dias eu quero pedir meu reembolso, nem entra, velho, nem entra, porque, por exemplo, se você vai num bar e você abre a sua cerveja e você tomou um gole e falar que ah, não achei legal, vou pedir meu reembolso, pô, só tem que ter um motivo, né, pra que aquilo aconteça. Se você, por exemplo, é novo, não entendeu nada, não entendeu nem a linguagem do que a pessoa tá falando lá, mas está tentando, está com certa dificuldade e não conseguiu, chega no Wagner, fala Wagner, não tô tendo uma dificuldade, não consigo. e aí você, ele vai te ajudar, agora chegar já perguntando, eu acho meio ruim essa questão. Exatamente. Cara, tipo, sete dias, quero ficar com o corpo do Anderson, vou nem falar isso, Anderson Daroco, pô, tu não vai ficar em sete dias, irmão. É verdade. Não vai, você tem que comer muito, treinar muito, esse tipo de coisa, então não vá pensando já no reembolso. Ficou um mêsinho, pagou a mensalidade lá, a tua primeira mensalidade da academia, e depois você vê ali se a parada não é pra você. Sensacional. Aí segue.